Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a autonomia dos veículos elétricos em geral. Por que será que, em geral, esses veículos têm uma autonomia não tão satisfatória quanto as suas outras especificações? Ou seja, todos os outros aspectos acabaram evoluindo muito desde que foram criados, tanto em velocidade final, tanto em absorção de impacto, emortecimento, meios de fabricação para fabricação em massa, também para materiais de utilização, utilizavam aço, agora utilizam alumínio. Mas por que será que sua autonomia ainda não cresceu tanto quanto se espera? E até mesmo muitas pessoas acabam comentando aqui nos meus vídeos que estão esperando apenas os veículos elétricos, patinetes, bicicletas, scooters, ter uma autonomia maior para acabar comprando esses veículos. Então eu estou esperando justamente a autonomia aumentar. Por que será que isso está demorando tanto? E por que será que esses veículos não têm uma autonomia maior? Fique até o final desse vídeo para descobrir todo o porquê que isso está acontecendo no mercado. Mas antes, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, pois além de me ajudar bastante, ainda vai te manter informado sobre tudo o que está rolando nesse mundo de tecnologia e ciência em geral. E também, possivelmente, iremos começar alguns sorteios e rifas em um período não muito distante. Então se inscreva no canal para acabar não perdendo isso e ficando por fora disso que pode te ajudar bastante também. Galera, o motivo é bastante óbvio porque as autonomias, patinetes elétricos e veículos elétricos em geral acabam não sendo tão boas. Obviamente se trata de baterias, mas eu queria comentar um pouco com vocês justamente sobre as baterias. Os modelos de bateria que são mais utilizados em veículos elétricos são principalmente as baterias de chumbo e as baterias de íons de lítio. Essas duas baterias já são modelos bastante antigos, se é que podemos dizer assim. E já são, principalmente as baterias de chumbo, é um modelo bastante já ultrapassado em alguns termos. Ainda tem seus pontos altos, mas tende a ser mais ultrapassado do que as baterias de lítio, que até então são as baterias mais dominantes do mercado. Quando estamos falando de aplicação em massa e também de eficiência em aplicação em massa. Por que eu acabo falando desse jeito, galera? Porque existem sim baterias. Você deve ter visto já e a todos os momentos no seu Facebook ou até mesmo em alguns vídeos no YouTube falando sobre novas baterias. Ah, surgiu um pesquisador do país e tal, acabou inventando uma bateria que é super revolucionária. Tem várias baterias, eu não vou citar uma só para não ser injusto, mas tem várias baterias. De fato, as baterias acabaram ficando para trás quando o assunto é desenvolvimento e grande parte dos pesquisadores do mundo estão se focando nesse produto para tentar desenvolver. Mas voltando à linha de raciocínio, por que ainda os veículos elétricos tendem a ter uma bateria tão pior se comparado aos outros componentes? Se pensarmos, nos primeiros expositivos elétricos que surgiram que dependiam de baterias, os antigos celulares, até os primeiros carros elétricos que existiam, entre outros produtos elétricos, eles desenvolveram muito. Se a gente pensar no primeiro celular e hoje no telefone top de linha, a gente vai ver uma evolução enorme em todos os quesitos. Câmera, antigamente nem tinha. A sua tela, principalmente, é uma das revoluções maiores. Outra revolução também muito grande é o seu poder de processamento, conectividade, 3G, Wi-Fi, Bluetooth. Isso foi tudo tecnologias novas que foram criadas. E se a gente pensar em veículos elétricos também. Esses veículos elétricos antigamente eram criados de maneira bastante arcaica e que hoje em dia a gente já consegue fazer veículos muito mais leves, com peças de alumínio, fibra de carbono, como alguns modelos e tudo mais. Porém, as baterias, galera, elas têm basicamente o mesmo princípio. Não são, obviamente, as mesmas baterias, mas tem o mesmo princípio do que era adotado antigamente. No caso de baterias de lítio, elas ainda são basicamente os mesmos modelos, óbvio, que com muito mais refinamento. No caso de baterias de lítio, que são as mais empregadas, elas surgiram, existem uma série de melhorias que foram feitas na sua capacidade, na sua durabilidade também, entre outros aspectos. Principalmente com a adição de alguns metais no lítio, fazendo assim com que ele aumente sua capacidade. que, antigamente, se a gente fosse pensar em uma bateria de lítio com 4.000, 5.000 mAh, como é o exemplo de uma bateria de celular, ela seria uma bateria enorme. Hoje em dia a gente já consegue fazer isso com baterias menores, porque a gente refinou muito o processo de fabricação. Outra coisa também que as pessoas acabam não pensando é o seguinte, você apenas desenvolver uma bateria que tem uma super carga, uma super duração, não é o suficiente, galera, para você tornar esse produto comercial. Para você tornar um produto, desenvolver um produto e tornar ele comercial para todo mundo poder usar, você precisa estabelecer algumas regras. Por exemplo, a bateria não pode ser apenas boa em armazenar carga, mas ela também tem que ser boa em contagem de ciclos. Não adianta você ter uma bateria excelente que só consegue carregar 10, 20 vezes. Você tem que ter uma bateria com muitos ciclos para poder ela ter uma durabilidade também grande. Também isso, a gente pode pensar também na produção em larga escala. Por exemplo, você acha uma bateria excelente, guarda muita energia e o problema é que ela é feita com material raro ou difícil de se produzir. Então acaba essa bateria não podendo ser utilizada em larga escala. Então não adiantaria muito, num aspecto maior, você olhando toda a sociedade, não adiantaria tanto. E também, principalmente, justamente pelos materiais mais nobres e caras, baterias que estão sendo descobertas, você pode colocar em conta o seu preço, que acaba sendo bastante elevado e viabilizando utilizar em alguns produtos. E eu gostaria de falar, galera, também que, obviamente, as baterias de lítio não são as mesmas utilizadas de antigamente até hoje. Tanto que as baterias novas acabaram possibilitando novas descobertas e novas utilizações. Alguns exemplos rápidos que eu dou para a galera que me pergunta, por exemplo, o próprio foco desse canal são os veículos elétricos de pequeno porte, que até pouco tempo atrás eram impensáveis. Não porque não se tinha tecnologia para fabricar um patinete elétrico ou uma scooter elétrica ou um skate, um hoverboard, coisa do tipo. Não porque não tinha a tecnologia para fabricar esses produtos, mas sim porque não se tinha uma bateria que fosse pequena o suficiente, carregasse carga o suficiente para poder ser aplicada. Assim como, galera, os carros. Os carros elétricos já existem, já tem uma tecnologia para ser fabricados há muito tempo. Porém, só agora, principalmente a Tesla, acabou desenvolver novas baterias que foi o precursor para poder lançar carros elétricos com autonomias grandes, que é basicamente o calcanhar de aqueles dos carros elétricos antigos, porque além de demorar muito para carregar, um tanque de gasolina se enche rápido, mas vai ter demorado para carregar. Basicamente, esse era o problema. E, além disso, também a autonomia que era pequena. Agora, a Tesla vem revolucionando o mercado. Acabou lançando o Tesla Roadster com 1.000 km de autonomia, com uma carga, que foi algo que abalou o mercado completamente, mas ainda não saiu. Ainda não está sendo vendido. Quando saiu, com certeza, o pessoal vai fazer muitos testes com isso. E com essa inovação na parte das baterias, com tantos cientistas acabando procurando isso, acredito que nos próximos anos ou próximas décadas vai ser a nova revolução na área de fabricação, vai ser na área tecnológica, vai ser as baterias. Por exemplo, galera, eu penso em algumas coisas rápidas. Se a gente tivesse baterias melhores e baterias com carga bem maior, a gente pode usar o exemplo do processamento. Existe a Lei de Moore, que o pessoal fala muito, que a lei do processamento acabar dobrando a cada dois anos, que é uma regra que acabou sendo estabelecida assim. Então, por exemplo, se você tem um celular, a gente sabe que a cada dois anos, normalmente, a capacidade de processamento dele é dobrada. Isso, galera, nem de perto acontece com celulares. Se acontecesse, nós teremos uma bateria exorbitantemente maior agora. Quando eu falo em celulares, não quero dizer só telefones também, né? Acabei sendo muito específico, mas também para qualquer produto que utilize tecnologia. Os próprios patinetes, carros, tudo. E eu fico pensando, galera, se a gente conseguisse, sim, eu acho que isso está até próximo, fazer uma super bateria. Uma bateria que fosse perfeita. Que armazenasse 100, 200, 500 vezes mais carga do que uma bateria que a gente tem hoje em dia. Porque essa bateria, com certeza, faria desenvolver muitas novas tecnologias em pouco tempo. Porque muitas coisas a gente já pode fazer, mas a gente acaba ficando travado. Eu penso em rápido, em algumas coisas. Primeiro, obviamente, o Homem de Ferro, por exemplo. Que, para quem já viu o primeiro Homem de Ferro, a maior invenção do filme não é a armadura em si. Foi a bateria. E, basicamente, a bateria, ela é primordial para isso. A gente conseguiria, sim, desenvolver algo parecido com uma armadura de batalha ou algo do tipo. Que só dependeria, basicamente, de uma bateria. Porque, hoje em dia, é inviável construir algo parecido. Porque não temos uma bateria que suportaria tudo isso. Outras coisas, também, como locomoção em geral. Se a gente tivesse uma super bateria, a locomoção em geral, Com certeza seria mudada, modificada. Poderíamos ter drones que carregam pessoas. Isso seria completamente diferente do que temos hoje. E, basicamente, também só não temos, hoje em dia, drones que carregam pessoas pelo quesito bateria. Porque já temos tecnologia para isso. Aviões. Já temos aviões pequenos movidos a bateria. Mas não temos grandes cruzadores como aviões intercontinentais. Poderíamos ter. Seria, também, uma revolução. Temos tecnologia para isso. Bastando apenas ter uma bateria que suportasse isso. Também, a questão de energia verde, por exemplo. Não seria necessário mais construir malhas de energia tão grandes, igual as temos as de hoje. Se você mora em um estado muito longe, de onde tem a geração de energia, Como você não consegue guardar energia, você tem que fazer transporte para o meio de cabos. E você, com baterias melhores, a gente poderia desenvolver muita energia eólica. Cada pessoa poderia ter um gerador eólico ou um gerador solar. E seria guardado em uma bateria extremamente forte. Você poderia transportar, se você tivesse uma casa de praia. Levar sua bateria e alimentar enquanto você tivesse aquela uma semana na sua casa de praia. Já pensaram como isso poderia ser revolucionário? E também nos transportes, galera, que eu já falei, mas acabei não complementando. Assim como drones voadores e aviões. Também o transporte pessoal, se você pudesse ter uma bicicleta elétrica ou uma moto elétrica Que você carregasse uma vez por mês só. Não seria coisa de outro mundo, né? Que com certeza as baterias, galera, hoje em dia, são que estão, entre aspas, travando o desenvolvimento. Vocês podem ter certeza disso. Assim que lançarem uma nova bateria ou algo que seja completamente viável. Que tenha bastante ciclos. Que carregue muita energia. E também que seja comercialmente viável. Vocês podem ter certeza que o mundo vai mudar e muito rapidamente. Então, acabou ficando um pouco longa essa conversa, galera. E se estendendo mais coisa do que os patinetes. Mas é para vocês entenderem que os patinetes elétricos e os veículos elétricos em geral. Eles estão apenas inseridos em um mundo que ainda não tem uma bateria tão eficiente quanto precisaria ter. Então, é apenas isso que falta para a gente ter uma grande revolução. Incluindo no ramo de mobilidade pessoal, que é o foco aqui do canal. Então é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido responder as perguntas de vocês. Basicamente, tudo fica por volta da bateria. Que ainda utiliza uma tecnologia que é bastante antiga. Óbvio que com muitos refinamentos. Mas ainda utiliza a tecnologia de íons de lítio. São as baterias principais utilizadas. E já é uma tecnologia que, embora com muitos refinamentos, igual eu já falei. Ela é uma tecnologia mais antiga. Já tem quase 30 anos. Utilizada comercialmente em larga escala. Então, basicamente, galera. É isso que eu queria falar. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Desculpa que esse vídeo ficou um pouco grande. Maior do que o atual aqui no canal. Mas isso é um assunto que tem muita coisa para ser falada. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.